Pode. Ué, esses trens não deixou carregando, hein? Quantos por cento? Vicia, tá? Eu vou deixar com som no... Pode desbugar. Fechei. Deixa com onde o som só? Meu Deus, velho. Meu Deus! Bruno! É. Não dá? Esse lugar é antigo. Faz anos que não venho aqui. O que será que vou encontrar? É. Nossa. Para ali. E como é que é o nome? Ele é até aqui. O seu? Meu? O do outro ali tá normal. Coloca de novo no seu aí. Ou no meu lá. O que tá achando? Quem manda? Agora fodeu para achar esse aqui. O que está aparente? Vou pegar a última armadura. Jardim. Não pode fazer nada enquanto isso. Vai. Eu quero o primeiro andar. Para que? Por que a gente vai ter que tirar? Manda no computador. Qual que é o jogo? É, mas não sai no negócio não. Olha lá, só fica dois. O que é isso, pô? É, mano? Estou mostrando ali no canto inferior direito. Para a gente o quê? Isso aí. Ele é daqui? Mas vamos lá, ó. O cara defunto aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, da onde que ela é? Ô, Max. Claro, foi. Aqui, vai, vai. É, vai. É, vai. Há, vai. Eu posso chegar até lá, agora que sou mais velha? Essa deve ser a última bateria de que preciso para chegar... A armadura é antiga. Agora você vai tomar uma coisa que eu vou pegar secreta nesse jogo, amor. Por que 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 que? Num meio de meio... Por que que que? Oi, é muito estranho, você adivinou também? Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Acabou de ser? Bichinha dessa que eu tô fazendo Olha amor Tô indo buscar outra secreta Olha Olha Parece que dá para tirar aquele vidro da frente Ah, dá Só mais duas Só mais uma Prontinho A última Tudo ligado Agora preciso colocar os botões na posição certa Deve ser algum tipo de código 90, mais 270 Tenta Diz Diz Já E Diz V Consegui. Vamos dar uma olhada na armadura aí dentro. Beleza. Agora vamos ver o que pode ser feito com esse material. Peguei. Até o Palácio do Sol. Ah, meu Deus, não acabou não. Não, peguei, ó. Não, peguei. Meu Deus, mano. Tente. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se fosse um, prefiro a outro. Tchau, tchau. Se for pra entrar, é melhor nos tirar o disfarce. Não vou chegar onde preciso por aqui. Tchau. Sim, mano. Tchau, tchau. A comida vem da rica rainha Nassad e pequeninos. Sua Alteza sabe que não está fácil e ajuda quando dá. Coma, mas leve um pouco para sua família. Se tiver uma... Ouvi cochichos a seu respeito. Cavalga máquinas, tem uma lança elegante, sartas delicadas. Alguns até dizem que possui consciência. Que extraordinária. Quem é você? Obviamente, não faz parte dos Carja da Sombra. Meu nome é Vanasha. Por hora, só precisa saber que sou um sopro de juízo no poço uivante da insanidade. Eu sei bem como é. Não tenho dúvidas. E nem Uffet. Ele é um bom homem. É natural que os da Sombra o desejem morto. Fiz umas pesquisas e creio que ele foi para a Escalada Verde. Aqueles mercenários não vão demorar a achá-lo. Pode precisar de ajuda, se você estiver disposta. Meu celular tá lá, ligado? Eu toco... Olha lá. Farei o que puder pelo Uffet. Mas e você aí? Quantas pessoas? Não entendi. O que vai fazer enquanto arrisco a vida? Coisas úteis, caçadorinha. Acho três árvores mortas ao leste de pôr do sol. Ali começa a Escalada Verde. Boa sorte. Podem chamar isso de cessar fogo. Mas os usurpadores estão nos matando de fome. Só isso. Isso está nem tão zoa, não vai. A roupa que eu tive que pôr. A roupa que eu tive que pôr. Três árvores mortas, como o Vanasha disse. Vamos ver se Uffet passou por aqui. Os rastros levam à elevação. Deve ser a Escalada Verde. As pegadas pararam aqui. Hora de escalar. Deve ser a Escalada Verde. Eu matei muito foi com ela. Eu matei 63 na nossa. Para onde você foi, Lovit? Eu estou chegando. Restos de comida. Aposto que Ufid parou pra ver se tava sendo seguido. Ele deve ter continuado. Tenho que alcançá-lo. Uma máquina morta. Ufid andou caçando. Tudo que era útil já foi retirado. Ufid andou recolhendo componentes. Provavelmente o problema é isso. Falquinhos. Falquinhos. Estes restos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vigias mortos. Mais peças para a coleção do UFIT. Eu sou velho para ser soldado. Derrota todos os tiros. Sem truques. Só conversa. Muito bem. Diga. Quero saber o que houve em Pôr do Sol. O que realmente houve. Certo. Por semanas, cada amanhecer nas tendas tinha uma morte. Sempre durante o sono, sem luta. Os velhos infernos, até os jovens. Os que não podiam lutar pela causa. Tem que ter percebido que era uma limpeza. Tem que falar que não mata. Tem que falar que não mata quando você azerta o tiro. O cara não morre. Demorou. Demorou, mas nós o pegamos. Nós o levamos para Barravas, para o julgamento do Sol. Essa aqui você não pôde, não. Essa é uma mulher chamada Vanasha. Mas antes, precisamos sair daqui. Que você é? Parece caçadora, mas dá ordens como um soldado. Mercenários. Tem rolho. Acha que vão dizer que sou inocente? Devia ter ficado na planície, Karja. As montanhas são nossas. Matadores de Kikuk. Quando a gente acabar com você, não sobrará mais nada. Olha ali a coronha. Coronha. Até parecia que queria que te encontrasse. Nada escapa de você. Comigo. Vamos acabar com ela. Ah, não dá para ler não. Isso demora muito. Pronto para morrer. Carro é isso aí. Trataque. Continua o ataque. Ainda temos outro esquadrão a caminho. Continue atacando. A fúria do Sol. Pela honra dos Karja. Pela minha honra. Mandaremos os outros assim que chegarem. Estourado. Agora é com você, jovens. É agrupado. Vamos agarrar o velho! Abaixe! Essa vai acabar! É uma luta justa! Oh, Jesus! Isso não vai acabar por aqui! Siga-me! Estou com suprimentos lá em cima! Qual a cura? Vá cá! Vai! Correr! Mira com F! Aperta aí, Mário! Aperta a F! F? É, mira depois aperta o F! Subindo! O negócio quer fazer atirar rapidão! Você tem que upar ela! Pegue o que puder enquanto há tempo! Passei, Jô! Vou coletar suplemento lá, Jô! Vem na janela, passou! Vem na janela, passou! Trouxemos o clérigo até aqui! Então vamos nos mostrar pra ele! De novo, você tá falando que não mostra sem acertar! Aí, um tiro! Conheço esse capuz. Temos negócios pendentes. Um tiro! Isso vai ser difícil! Acho que escolheu uma causa perdida! Não pretendo morrer agora, Ovid! Eu queria! Mas está me fazendo mudar de ideia! Ah, seu vagabão! Bruninho! Você tá muito feliz, viu Bruninho? Olha esse! Ah! 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 Bate pra cima! Cuidado! A sua esquerda! A sua esquerda! Mas os maiorais crescem nas dificuldades! Vamos lá, garotos! Ah! Atenção ao ponto 7! Ele vindo o tempo todo! Aí ela mata num tiro! Aqui no modo normal lá, eu mato em dois! Ah! Se eles se defenderem! Ah! 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 Um inventário cheio! Cheio! Sempre cheio! Ah! Pode desmontar isso aqui, não tem como... Vou vender isso aqui para depois de mala. Paciência. Eu teria acertado. Esse foi o último dos Maiorais. Barravas achou que tinha homens para mantê-lo a salvo. Agora, a justiça tem uma chance. Você vai vir comigo? Um espectador. Vai vir quando ela atira rápido, saiu com ela. Cruze por ali. Nós o pegamos. Tô encharcada com neve derretida. Tive que vir eu mesmo para acabar seu sofrimento, Uffet. E o meu... Os forasteiros nos trouxeram. E agora que morreram, o prêmio é praticamente suficiente. Mas chega de brincar. Agora é hora de lutar. Que o sol deixe de brilhar para eles. Caralho! Caralho! Os PMs vão todos morrer. Quem? Eu? Escalpele a selvagem. Escalpele, tome. Tome. Não! Escalpele. Não! 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 Não se põe em sua vida patética. Prove-se. Não! Eu não fiz isso, não. Que sofram muito enquanto a sombra cai sobre eles. Vamos subir até lá. Vai tirar rapidão depois, seu pai, ela. Ali era pra você ter dado outro tiro. Seja o que for que ele te ofereceu, eu dobro. Mais do que dobro. Não. Eu me cansei, Barrafas. As mentiras e a violência e seus olhos aromáticos... Mirar um pouco a frente pra onde que tá andando. Acho que você não se mataria, não é? O meu tiro pegar atrás. Entendeu? Mudar os fracos. Ou seria o fim dos caja da sombra. Não resolve nada. Mas que o sol encontre valor nos seus ossos podres. Não, só tá com um. Não, questão de celular. Bonitos fogos de artifício lá. Demorou bastante. Estava ocupada. Que fim levaram os odiados do Ian, os mercenários do outro bando. E tive que arranjar passagem até Meridiana para um procurado. Só um momento, Ulfurt. Papo de mulher. Teve um dia e tanto. Nunca imaginei que Barrafas cairia na própria armadilha. A morte dele abre incríveis possibilidades. Lembra de Etamin e Nassate? O rei menino e sua mãe mantidos reféns em pôr do sol? Com a saída de Barrafas, ninguém estará observando eles. Quero libertá-los. E... Seria bom se ajudasse. O que precisa para tirar Etamin e Nassate de pôr do sol? Com Barrafas morto? Pôr do sol é a parte fácil. Eu cuido disso. A parte difícil será cruzar a fronteira para solar. Encontre meu amigo, Ruadiv, três dedões junto à costa marcada. Contratei o grupo dele para abrir caminho. Você só precisa é me esperar. Se esse Ruadiv já liberou a área, por que precisa de mim? Contingências, caçadorinha. Algo há de sair errado. Preciso de proteção de confiança. Você. Tentarei não decepcionar. Tem que ver se você upa ela aí, que ela vai ficar muito melhor. Vai upar ela. Os Nora disseram que ajudaria. Nós vamos para a meridiana? Só se você quiser... Que escolha nenhum. Nem Oma. Só queria ser educada. Por quê? Vou ficar com isso. O que te faz pensar que a VAD vai me receber depois que servir seus inimigos? Ele tem compaixão. Basta um sorriso. Sabe... Corre, não sabe? Misiões. 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 Ai! Ai! Você errou a Div 3D2, certo? Vanasha me enviou. O que aconteceu? Eu tô não, mas... Vanasha deu um sorriso, balançou a cintura e nos prometeu tesouros. Abra caminho para a realeza, ela disse. Passe pela guarnição e acabe com alguns vigias. Vai ser moleza. Mal sabíamos que teria uma monstruosidade na espreita lá embaixo. Quando vou deixar de ser enganado por garotas? Vanasha chegará em breve com o Nassad e Itamen. Tenho que destruir aquela coisa no caminho antes que cheguem. Não é muito esperta, né? Bem, não duramos contra ele, mas... Vou contar o que sei. É completamente blindado, exceto nas costas. E quando ele entra no chão, pode despistá-lo se ficar quieta. Talvez até consiga impedir de vez que ele entre na terra, se acertar os braços tortos dele com força. É tudo o que eu sei, parceira. Prometo parecer triste no seu funeral antes de ir para o par. É tudo o que eu sei. O que já está levando. O gelamento... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 aqui em cima não, isso não me atrapalha eu comprava, morre, morre se comprar vem com modo zerado também não, o bicho é um fodão desce aqui senhorito não, não, não não, não não, não, não não, não obrigado pelos itens não 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 O que é isso? E aí E aí E aí e ele tá travando chat eu acho que talvez eu quero que se o ele falou alguma coisa não foi um ai foi ai nossa vai gol viva não é isso nossa ele não te matou tá falando muito Eloy Eloy Peb mãe de todos você sobreviveu achei que tinha morrido os outros estão não não feridos mas vivos no geral as máquinas arrasaram tudo mas depois se foram elas marcharam para o ápice e levantou aquela coisa com elas cuide dos outros Depp eu tenho que ir o que que ta acontecendo com o celular meu já ta sem VPN não ta rodando por que vamos ver nossa senhora aqui tem que pôr o negócio lá pelo par mano ela de arma olha olha isso aqui mano esse alarme ta pegando ta tudo travado agora olha isso ai Eloy vá fica pra ai dentro vão enfrentar o espetadeiro sol remônios da sombra meu vagabundo meu vagabundo leve a luta para o ápice Eloy meridiana resistirá une as marcas de uma tá nada funcionando não não dá pra fugir não dá pra fugir descanso tá muito fogo tá claro nem eu tô aqui pegando fogo bicho tá igual aqui ó olha você ali ó ah ah oh 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 morreu na cabeça qua parao ápice mhm tá tudo sendo um jeito difícil ai meu ai meu Malditas malas, eu aceito o seu desafio. Eu não tenho essa cara. E a força continua intacta. Tem um cheiro, cheiro e levo. Eita, muito trago. A rádio está transmitindo. Eita, muito trago. Oh, Kani, você está aí ainda? Atira e esconde, amor. Atira e esconde. Vai treinando. Fica parado assim, não. Defopou outro modo lá no edifício. Isso, andando. Boa. Olha isso aqui, amor. Ah, estou morrendo mesmo. O que aconteceu? Se a gente iniciou o senhor, ele deve ter cruzado as defesas. Osmora, a vanguarda de Erend, tenho que chegar lá. por rhythm. Cortado. Ele está na parte massa aqui. Gusto. Murillo, porque você pula? Por que você não pula, né, Mokato? Ah, meu Deus, vocês não vão acreditar que eu ia pertencer ali. Aí! Não, eu não acredito que eu fiz aqui, não. Foi um negócio lá de mirar, foi um negócio lá de mirar que eu te falei. Bora, hein, guri. Tem... Tem que movimentar. Ainda mais que você for de outro modo. Quem tá aqui é a turma toda. A última chance. Nem use mais poção depois dessa armadura, filho. O que é que eu tô com ele? É bom. Não se torna. 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 Caralho, caí meu irmão, meu irmão. Você não coloca aí uma palmeira de lado? Passei. Coloca a arma de lado, mano. Isso. Pai! Eu já tô muito mirando, né? Mas é bom mirar. Mas é fácil matar com tiro, né? Mano, pera. Isso aqui vai ser só... Não, resistência é até norma. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não dá não. Pensa em bicho, é só porrada bruta. Ah, não dá. 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 Quebrada agora. Oxi. Pegamos elas. A prole metálica foi derrotada. Ameaça ao sistema. Iminente. Som mais do que uma ameaça. Tome. Ó o escudeiro. É bom você pôr escudo, é mesmo, amor. A segunda arma. Ah, o que é isso? Se os caras te atirar, vai defender. Eu tô zerando. Moda história, né? Aí, Kani. Pegou o traje de combate? Para ativar, informe nome e nível. Peguei, véi. O secreto? O secreto eu peguei. Preciso dar o 6xar. Principal ativado. Eliminando o protocolo de extinção. A Roti disse que daqui é muito graça. É, o cara que coloca, o cara que te mata. Não, é muito engraçado. Tá dando só a frente ali. É muito engraçado matar ele. Ué, quando ele te mata, né não? Não, quando ele morre. Acho que eu zerei. Querem falar não, mas... Só que eu tenho a DLC, né, em jogo. Então acho que tem outros trajes, outras armas. Que eu vi a galera usando lá. Era um pouco diferente. Era brilhante igual a esse, um pouco diferente. É, quando ele me mata. Ó, Rick. O que é que ele mata? Olha lá. É, é dele. É, é dele mesmo. Acho que eu zerei, irmãozão. Só que tem DLC. Morre aí, ó. Eu. Ué, subiu de level lá, Arma. Morreu. Morreu. Todo mundo morrendo, Paz, ó. Calma. 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 Tá bom Corre aí, ó Corre Corre, escudeira, escudeira, escudeira Entendido da recuperada Registro Gaia Ok, Gaia, me desculpe por isso Onde eu parei? Você contava uma história? Sério? Isso É, então, como eu dizia Era um kit de eletrônica para crianças Mas eu alterei a fiação com uma bateria de carro e uma placa solar E aí a grama pegou fogo E também um pinheiro enorme que tinha ali perto Devia ter, sei lá, uns 100 anos Pergunta, qual era a sua idade? Seis Minha mãe chegou Ainda bem Aí Ela chamou os bombeiros e Depois Ela me levou até o gramado E Mostrou os filhotes de pássaros Mortos Porque tinha ninhos no pinheiro Pergunta O que você sentiu? Não sei bem Eu me lembro de gritar Eu não me importo E foi aí que minha mãe segurou o meu rosto entre as mãos e Falou Pergunta Tem aqui boneco O que ela disse? Que eu precisava me importar Ela disse Elizabeth Não adianta ser inteligente se você não tornar o mundo melhor Você precisa usar seu cérebro para fazer a diferença Para servir a vida Não há morte Sempre conta histórias da sua mãe Mas você não teve filhos Eu nunca tive tempo Acho que foi melhor assim Se tivesse tido uma filha, Elizabeth O que você teria desejado a ela? Acho que Eu iria querer que Ela fosse Curiosa Voluntariosa Imbatível, eu diria Mas com compaixão suficiente Para curar o mundo Eu acho que por hoje é só, Gaia é hora de dormir espero que durma bem Elisabeth obrigada nos falamos amanhã e é gente eu acho eu acho que zerou e morreu e ele história e entender lc ainda é bom ficar aqui Corre, corre, corre! Toma! Toma que eu te mandei! Eu sei não. Oi, eu tava descobrindo nas costas? Tirar no pé. Por isso que é bom você pôr o escudo, entendeu? Aí, ó, quem matou. Vê quantas pessoas tem na live lá no... Vou dar aqui o Windows. Não. Amor, agora olha aqui. Olha. Ai, o papai do lado. Uma tia. Olha a dangral. Então vamos lá, uma lá. Tá? Uma mod. Ah. Imaginava que coisa ali é. Ó, o WO? Ótimo, tem que ir, gente. Caramba, como é que sai isso aqui, pô? Tem como não. Tem que ver. Como é que foi o final? Da hora. Só que ainda tem DLC. Quer dizer? Bom. A DLC não é tão grande quanto o jogo. Tá, mas não é bom demais. Mas acho que dá de engastadinha demais, né? Muito robô. Ok. Ela upou pra que level? Você tem que ver se ela upou lá pro tal level. O monitor tem que tirar uma foto. Mano. Parece que tá travando. Não. Corre. Ah não, velho. Ó. Você fica levantando o mouse, hein? Cara de tonfa, velho. Ah, você acha que eu não me sei entrando? Hoje é o último dia disso aí, viu? Hã? Hoje é o último dia. Ó. Olha o mapa qualquer coisa, ó. Se você tá vendo a questão. Ó, mata o cara na granada. Ai, cara aqui. Não viu. Ó, morreu de novo. Ó. Como é que tira? Não tira. Não tira. Correu. Vai ver quando é que vai tirar rápido pela dose. Correu. Não tira. A CIDADE NO BRASIL 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 COITADA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não deu certo, Otágio. Agora vai dar certo. Fugiu, Otágio. Tem um cara do seu lado, você passou. Ah, história desse cara. Olá, velho amigo. Tá bom, né gente? Se lembra de mim? Ainda temos muito o que discutir. Tudo o que você nunca revelou. Seus mestres, por exemplo. Os que emitiram um sinal para despertá-lo. O conhecimento é gratificante, não é? Bem, vamos começar. Pequipi! O que? Ali que é bom que você faça baixa dupla, amor. Eu não entendo porque meu celular não está conectando aqui, vamos. Não tem nada. Parabéns por derrotar Hades. Terminou bem. Protegiu o sangue de Gaia, uma terra renovada. A situação do mundo foi restaurada. Vamos. Ah, entendi. Você também, você mantém todo o saque de experiência obtido até agora. Além disso, o novo jogo mais desbloqueado, oferecendo a opção de jogar novamente desde o começo com todos os itens e habilidades acumuladas até agora. Ah! As habilidades atuais foram salvas, não inventaram o jogo mais. Não, não, não. Não, não. 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 Mas nem prendi todas as habilidades. Eu zerei sem a... Como você tem 9 pontos, cara. O que é que eu precisava dele no início? Olha, olha. Mato em seguida, amor. Eu matei. Ainda tem essa, né? Aqui, olha. Não, essa é a principal, cara. Obras secundárias. Eu tenho a DLC. Correu. Correu. Moça, eu esqueci de upar a arma. Eu te falei que você upou ela, sabe? Não, ele tá no jogo. É no jogo. Não acabou não? Não. Demorado. Não esquece de lá upar ela. Não sei. 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 Banha do seu passado. Não é o passado que me preocupa, Eloy. É o futuro. Ou a possível falta desse. por isso deve parar de tagarelar e voltar ao que interessa, mas como sempre, faça como quiser. Sensível. Hum, sensível. Hum, bom, não calma mais não. Tá bom. Trele, essa foi longa. Agora você vai ver o tanto que ela vai ficar boa. Zere aí, amor, isso aqui já é DLC, ó. Tô na neve, pra DLC. Imagina, era aí o jogo. É um predador do moço. Dá pra sentir o que quer sair. Olha, olha aqui. Sabe o seu prazer? É. Fraqueza? Quanto agora? Olha, eu venci. Fraqueza? Que que é aquele verde ali? Ser anti-demonico. Pera aí. Ah, ele tem fraqueza. Pera aí. Vou colocar isso aqui. Mas esse é o que aumenta a cadência? Você olhou? Não. Não. Tem. Tem dois. Cadência de tiro, é esse. Pô, 45. Agora o que que ela tá atirando? Vai atirando, rapidão. Pode armar. Pode armar. Vai. Agora já armou. Fraqueza fogo. Corpo, fraqueza congelante. Eu tenho um samo brasil. É legal que eu não mate esse normalzinho, tô. Normalzinho. Eu não tenho flecha, velho. Não tenho corda. Agora eu to fazendo tudo. Ok. Bicho é forte. Tá difícil acertar. Meu Deus, tá aqui. Aí, ó, até que enfim. A gente é forte e chato. A gente é forte. A gente é forte e chato. A gente é forte e chato. A gente é forte. A gente é forte e chato. Quantas pessoas na live depois da vida? O celular não tá ainda. Olá. A gente é forte e chato. Ok, acho que essa é a recepção deles. Tem certeza que não vai passar frio aqui, Nora? Eu suei um pouquinho com a escalada. Você chegou ao corte, Forasteira. Não que você vai ficar muito. Fumaça saindo da montanha. E do vilarejo também. Pra que será? Ser um banuque é saber que a morte pode vir ao seu encontro a qualquer momento. Acredito que nossos caçadores sabiam as canções dos que se foram ecoem eternamente. Algo grande deve estar acontecendo. Quase todo o vilarejo tá seguindo pra fumaça. A fumaça da montanha está pior hoje. Tem um péssimo sinal para o retorno. O que que é isso aí, né? Se prepare para algo em comum, Nora. Se que der certo, quer falar, vê se é bom demais. Mercador de necessidades. Muitas vezes, os banuque botam fogo nos mortos. Mas hoje, não. Por que os corpos não puderam ser recuperados? É. Situação pesada. Os melhores guerreiros. Perdidos. Então, estão preparando uma despedida diferente. Deixem-se. Fim corpos não? Estimulado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E vendi as armas que tinha os três roxos, não, vendi não. Eu acho que eu posso. Não há mais música, graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL O DEMON Aperta as máquinas. Preciso encontrar Aurea. E pra isso, preciso falar com o aprendiz dela. Forasteira, espera aí! Essa sua arma forasteira, essa lança, eu consigo ver a luz azul nela. Isso? Foi feito por uma conhecida minha. Uma xamã? Não. Mas pra artesã? Um artesão não entende a fagulha no metal, a canção que o metal faz dessa forma. Mas poderia ser melhorado, modificado com a ajuda dos antigos. Ao norte daqui, tem uma caverna, um poço na neve. Lá dentro, tem um ninho de aves de metal. Ache uma ave, ainda não depenada por algum xamã. Busque um trilho dentro dela, comprido como sua lança. Isso é tudo que sei dizer. Peguei um trilho de aves de metal numa caverna. Perfeitamente normal. Hum. Novidade da caçada? O rebanho está perto do ar. Não vão se separar dessa vez. Vamos aguardar. Algum deles se descarre. Não vão se separar dessa vez. A respiração congela antes mesmo de eu soltar o ar. Forasteiros, forasteiros, Kajan. Mas eles nem vão matar o nosso Rei Sol. Cansei de ficar avançado. Burgundy disse que o Aprendiz de Oria foi para o norte do rio. Tomara que não seja longe. Esse deve ser, Nautuk. Olhando para aquela torre. Parece que está batendo. Nautuk? Quem é você? Como ele me encontrou? Burgundy disse que você estaria aqui. Ele é persistente. Já falei para aquele Ulceram mil vezes. Eu não preciso comprar nada. Eu não estou vendendo. Eu só preciso encontrar Oria. É, não vai dar. Ela foi para um lugar onde só xamãs podem ir. Ela busca conselhos da voz que sai da luz azul. Essa é a tarefa dela. E a tarefa que ela me deu é observar o que o Daemon faz. Impedir que ele avance, se puder. Mas o que posso fazer com essas torres? Em poucas semanas, elas brotaram por todo o corte. A energia do Daemon pulsa nelas. Reúne as máquinas e até as conserta. Está bem. Quer evitar que o trabalho do Daemon se espalhe? Sei por onde começar. Com o arco e a lança. Forasteira, espere. Não vai me dizer o seu nome? Eloi. Ótimo. Se você não sobreviver a essas máquinas, ao menos eu posso contar o que você fez para Oria. Valeu pelo voto de confiança. Mas não perderei. E quando acabar, você vai me dizer onde ela está. Eu consigo matar máquinas. Mas sem a torre, talvez eu consiga destruí-la. A torre. A torre. O escudo sobrecarregou. Foi o pulso daquela torre. O escudo sobrecarregou. Foi o pulso daquela torre. Como você pode encontrar os penduristas. A torre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Ele é uma dor que ajuda a máquina nas próximas, mas ela pode ser destruída. O que você falou lá, gente? Vamos conversar. Agora sabemos como lidar com as máquinas e torres. Daemon é o próximo. Pode ser que Aurea deva mesmo te conhecer. O que ela busca é esperança. Depois do que eu vi, você poderia mostrar pra ela. Ela tá com 12, mas eu vou parar. Aquele está fria. O caminho do xamã deve ser percorrido até lá. Saberá que chegou ao fim quando ver um santuário. Uma grande máquina coberta de brilho azul. Os xamãs que chegam ao fim pegam um pedaço de recompensa. Se for boi chegar lá, pode pegar também. Terá merecido. Como atravessa o caminho do xamã. Vá para a crista fria. Então siga os marcadores pelas cavernas de gelo e cachoeiras. Depois escalhe até o santuário. O que ele tem a ver com mim, então? Comida. Comida. Comida pra nós. Comida pra nós. Comida pra nós. Comida pra nós. Comida pra ele. Gravar até ficar pronto. Comida pra cima. Em algum lugar da montanha. É. Se você a vir, diga pra ela. Que eu acredito que ela escutará a voz de novo. Não. Dá preferência no medalha. Certo. Acho que vou para a crista fria. Procurar o tal caminho. Comida pra tudo só. Comida pra tudo só que eu... Não. Não bem. E essa esta. Dê-se lá. Prícia perOS. Tem aquela tera da BLAR3. Ah, não. 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.